Pulseira de Prata. Apoio, Cacemes, sempre à frente cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770. Panorama Materiais de Construção. Panorama Materiais de Construção. Panorama Materiais de Construção. Hoje, quinta-feira, hoje mais do que nunca, chegando aí pertinho do fim de semana, já tô sentindo o cheirinho do fim de semana, bão demais da conta, né? É, rapaz, eu vou te dizer, viu? Fim de semana, tem que tomar muito cuidado, que é complicado. Pessoal, pessoal que entorna demais aí. Na quinta-feira ainda não é o dia, ainda não é o dia, tem que esperar chegar na sexta-feira, né? E olha, vamos começar o passeio de hoje, mas antes nós vamos saber o que nós vamos conferir no programa de hoje. Olha, mulher de 38 anos, que estava gestante, ela acabou dando à luz dentro de uma ambulância do SAMU no início da tarde de ontem. Olha aqui, fato inusitado que aconteceu aqui em Três Lagoas. A Polícia Federal prendeu 210 quilos de pasta base em aparelhos de ar-condicionado, isso em Corumbá. Olha os ar-condicionado aí, ó, tudo recheado, ê, maravilha. É um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Rapaz, é ar-condicionado pra mais de metro. Eita, isso vai em Corumbá, daqui a pouquinho a gente vai saber um pouquinho mais sobre isso, né? É, um homem foi preso em flagrante após furto e uma construção e objetos foram recuperados, isso em Paranaíba. Olha aí, ó, ele furtou esse motor aí, furtou tudo, aí só passa a imagem do peixe, engraçado que agora não pode divulgar, né? Não pode divulgar a imagem do rosto da pessoa, né? Complicada a situação. E nós estamos acompanhando um caso, um acidente que deixou uma jovem ferida em um dos cruzamentos aqui da cidade. Já, já nós temos o desfecho de toda essa situação, porque agora eu já vou acionar o repórter Alfredo Neto. Nós começamos já trazendo essa informação pra você, porque tem um caso, chegou pra gente agora de manhã, agora pela manhã. Chamou muita atenção, porque uma mulher, o corpo de uma mulher foi encontrado em um bairro aqui em Três Lagoas. A polícia já tá trabalhando e possivelmente possa ser mais um feminicídio. O Alfredo vai trazer mais informações pra gente? Alfredo Neto, boa tarde pra você, Alfredo. Tem mais informações sobre esse caso, Alfredo? Boa tarde. Olá, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Pulseira de Prata. Infelizmente, uma mulher de aproximadamente 40 anos, a identificação dela ainda não está certa, por conta de não estar portando documento na hora em que o corpo foi encontrado. Ela foi encontrada sem vida dentro de uma construção e pessoas que testemunharam um homem saindo do local e reconheceu ele, falou pra polícia, assim que entrou na casa e viu a mulher em óbito. A mulher teria aproximadamente 40 anos, teria sido morta por asfixia e há sinais de estupro. Dois homens estão presos nesse momento como suspeitos de ter cometido o crime e a polícia civil ainda continua investigando porque há mais provas pra serem captadas e acrescentar nesse BO, a qual está sendo registrada agora de estupro e também de feminicídio. Dois homens presos. Conversei com a doutora Nelly, ela que não pôde passar muitas informações, mas concedeu aí uma entrevista rápida pra gente. Vamos acompanhar o que ela disse. Doutora Nelly, primeiramente, boa tarde. Um caso aí de morte a ser esclarecido de uma mulher ainda é muito recente, mas no que a senhora poderia nos esclarecer do ocorrido nesta quinta-feira? Boa tarde. Por volta das oito da manhã, o nosso SIG, Serviço de Investigações Gerais, recebeu uma denúncia anônima de que haveria um corpo de uma mulher no Jardim Flamboiã. Diligenciaram até o local, o delegado Cavanha junto com a sua equipe, confirmaram que realmente a denúncia estava correta, uma mulher havia sido morta e testemunhas estavam no local aguardando a chegada da polícia pra relatar o que haviam presenciado, do que haviam visto. E aí nós tomamos conhecimento de já o nome de um suspeito que prontamente o SIG identificou. Esse suspeito, nós também fomos noticiados, a delegacia da mulher, diligenciamos até o local. A nossa equipe encontrou um segundo suspeito, que também foi citado pelo primeiro, que foi preso pelo SIG, e a equipe DAN encontrou o segundo suspeito. Ainda estamos diligenciando, foi um crime bárbaro, a mulher tem indícios de que sofreu estupro antes de ser morta e estamos aguardando o término das perícias, nós não conseguimos ainda definir a causa exata da morte, o médico legista vai nos informar o quanto breve possível e nós mantemos informados do que mais nós encontrarmos relacionado ao caso. Doutora, eu sei que é muito precoce ainda, mas os dois chegaram a confessar ou dizer alguma coisa em relação ao crime? Nós ainda estamos diligenciando pra confirmar todos os indícios de autoria. Mas eles não chegaram a falar nada sobre isso? Nós ainda estamos diligenciando. Tudo bem, obrigado. Depois desse crime registrado, a polícia agora trabalha com todas as forças SIG e DAN pra tentar esclarecer o caso. Aqui tem um homem que seria o principal convivente da mulher, o convivente da mulher, então ele aguarda para fazer o reconhecimento, pra ver se é ou não a esposa dele. A gente trabalha ainda com hipótese, hipótese de que essa mulher tenha sido asfixiada. O crime, segundo a polícia, teria acontecido por volta das três da manhã pela rigidez que estava o cadáver e o corpo só teria sido descoberto às seis da manhã e, posteriormente, a polícia avisada próximo às sete. E assim que a polícia conseguiu localizar aonde era o local que havia esse cadáver, foi aproximadamente em oito horas. Agora a gente espera o andar das investigações para ter mais informações da polícia, Rodrigo. Tá certo, Alfredo. Muito obrigado pelas suas informações. Qualquer novidade você traz pra gente aqui durante a grade de programação. Pode falar, Alfredo. Pode seguir, pode falar. Só pra ressaltar, esse caso que está sendo registrado hoje, ele não tem ligação com aquela tentativa de estupro no domingo, mas o caso foi a 500 metros de distância ali, aproximadamente 500 metros de distância do caso de domingo, aonde uma trabalhadora de 45 anos teria sido perseguida e agarrada por dois maníacos. Conversei com a doutora, ela não confirmou, mas ela disse que as descrições passadas do primeiro caso para esse segundo caso não bate com os autores, então não tem ligação aí os dois. Mas fica a ressalva aí da proximidade aonde houve essas duas ocorrências, Rodrigo. Tá certo, Alfredo. Muito obrigado pela sua participação. Qualquer novidade nesse caso, você pode entrar aqui no pulseira, pode chamar que você é prioridade hoje, tá bom? Tudo bem. Tá certo. Mais um caso aí. Agora a polícia entra na investigação para tentar encontrar, para tentar solucionar esse caso. É um caso que chegou pra gente hoje pela manhã, nossa equipe de reportagem se mobilizando para trazer as informações para você. E qualquer novidade que nós tivermos nesse caso, nós vamos trazer ainda durante a nossa programação de hoje do pulseira ou então logo amanhã, cedinho, no RCN Notícias, tá bom? Mais um caso que chama atenção aqui. E o que chama atenção também, que a gente tem que elencar aqui, é o trabalho das polícias em conjunto, né? O SIG, a Dan, trabalhando em conjunto para tentar encontrar. A informação que nós temos é de que duas pessoas já estariam na delegacia para prestar depoimento, né? A polícia já conseguiu identificar. Identificar não, tá? Vai prestar o depoimento para saber se tem ligação ou não a essas pessoas com esse caso que aconteceu aqui. Nós, volta a dizer, vamos acompanhar e vamos trazer as informações para você durante a nossa programação aqui na TVC 3.1, tá bom? Olha, por falar em polícia, foi lançada na manhã de hoje uma operação para dar mais segurança aos moradores das áreas rurais aqui de Três Lagoas e de toda a nossa região. A operação teve início no CPA 2 de Três Lagoas, deve se estender então para outros comandos também de policiamento da área na região, contou com a parceria do Sindicato Rural de Três Lagoas, que na ocasião representou os produtores rurais aqui da nossa região. Quero aqui já mandar um abraço especial aí ao comandante Gil, né? Toda a equipe do CPA 2, aliás, toda a polícia militar, né? Aquilo que a gente fala sempre que a gente vem falando aqui. A polícia bem preparada nas ruas, né? Trazendo mais segurança para a população. A gente sabe que muitas vezes, eu já disse isso, volto a dizer aqui, os indivíduos, os anjinhos, né? Eles migram da cidade e vão para o campo, porque eles sabem que no campo muitas vezes o esquema de policiamento é menor. Só que agora eles estão caindo do cavalo, porque a polícia está reforçando também o policiamento na área rural aqui de Três Lagoas e essa operação de hoje, ela vai se estender por todos os CPAs também. Não vai ficar só no segundo CPA, vai se estender para todos os outros CPAs. Isso é bacana, né? Porque vai trazer mais segurança para a população de bem que mora na área rural de Três Lagoas e que mora na área rural em toda a nossa região. Gente, vamos falar de coisa boa? Quero falar para você, dar uma dica especial para você que está construindo. Para você que vai construir ou vai reformar, Panorama Materiais de Construção é a opção ideal para a sua reforma ou construção. Lá você encontra tubos, conexões, materiais elétricos, tem ferramentas em geral e um ótimo acabamento, proporcionando sofisticação para a sua obra. Gente, Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento que você encontra somente lá. Ontem eu passei por lá, quero mandar um abraço a toda a equipe do Panorama, me atenderam super bem, um abração especial aí a toda essa equipe maravilhosa. Panorama, Avenida Olinto Mancini, 3770, telefone, anote aí, 3521-1684. Anotou? 3521-1684. Está aqui, Panorama Materiais de Construção é a sua melhor opção. E olha, um homem foi preso em flagrante após um furto e uma construção. E após o trabalho da polícia, os objetos que ele furtou foram todos recuperados, isso lá em Paranaíba. Então nós vamos agora falar com o Jean, que tem mais informações sobre esses utensílios que foi recuperado aí. Jean, não deu tempo nem de falar, olha, roubei, a polícia foi lá no belo trabalho, já conseguiu recuperar? Boa tarde. Isso mesmo, Rodrigo. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham. Inclusive a vítima nem tinha ainda identificado o furto. E só um dos produtos que não foi recuperado, que ele já teria aí trocado por droga. Um homem de 32 anos foi preso na noite de ontem, por volta das 23h30, após praticar furto em uma construção. Segundo consta, a polícia militar foi acionada, que apareceram no bairro Jardim Ipiranga, onde estaria ocorrendo um furto. No local, os agentes foram informados pela testemunha, um homem de 29 anos, que visualizou dois indivíduos. Então ele viu a ação dos cidadãos, dos larápios, e acionou a polícia. Então ele informou os policiais que teriam visualizado dois homens saindo do interior de uma obra, empurrando um carrinho de mão com os dois sacos de cimentos. Sendo que durante o trajeto que seguiam, os autores deixaram cair um desses sacos de cimento, inclusive. De posse dessas informações, os policiais passaram a realizar diligências nas proximidades. E em dado momento, avistaram um indivíduo com um carrinho de mão, que percebendo ali a viatura policial tentou desfazer de um compressor, sendo abordado logo em seguida. Questionado a origem dos objetos, o mesmo disse que trabalhava na construção. Nessa hora ele é trabalhador. Ele disse, não, eu estou trabalhando, eu trabalho na construção, eu estou com esses objetos. Onze e meia da noite. Trabalhador mesmo, hein? Contudo, entrou em contradição. Em várias informações ali, ele não soube dizer aos policiais. Foi realizada ali uma busca municiosa no suspeito, sendo localizado uma porção de craque. Diante desse flagrante, o há 32 anos confessou a prática do furto e ainda disse que teria trocado um dos objetos furtados pela porção da droga. Disse ainda que não conhecia o outro autor. O comparsa, ele não conhecia, não sabia de localização, não sabia endereço. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao autor e o mesmo encaminhado é a delegacia, juntamente com os objetos furtados para as devidas providências. Os policiais aí já têm identificação da vítima, que iria ser informada sobre os fatos, mas o trabalho, como você disse, um trabalho rápido da polícia aí, já recuperou os objetos antes mesmo da vítima se dar conta do furto. Quer dizer que o indivíduo aí, ele estava trabalhando, então, 11 horas da noite, estava trabalhando na construção, é isso? Isso que ele alegou para os policiais, né? O trabalhador, essa hora ele é trabalhador. Por isso que ele estava com os materiais. Mas a casa caiu, agora ele vai ter que se explicar com a justiça. Mas, ô, Jean, como é que a polícia prende um trabalhador, o cara que está trabalhando? 11 horas da noite, o cara trabalhando, Jean? Ah, não, não dá, né? Coitadinho, coitadinho. Tadinho, tadinho dele. O que ele vai levar? Ele vai levar é chulepa, não tem boca, não. Jean, obrigado pelas informações, boa tarde para você. Um abraço, boa tarde a todos. Essa foi boa, essa agora foi boa. Trabalha 12 horas da noite, estava na construção lá, construindo, com tudo apagado. É, meu querido, são os meios que eles conseguem tentar lubridiar a polícia, mas a polícia é rápida no gatilho. Parabéns aos policiais aí de Paranaíba. Vamos para o intervalo agora, produção? Vamos para o intervalo comercial, a gente volta já já trazendo mais informações para você aqui no Pulseira de Prata. Te espero. Pulseira de Prata Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui, Avenida Olinto Mancini 3770, telefone 3521-1684. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919-1190. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A, próximo à Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp, 999325780. Vim conhecer. Pulseira de Prata. Vamos de volta com o nosso Pulseira de Prata, agradecendo sempre o seu carinho, a sua audiência. Vamos juntinhos, eu e você, você e eu, almoçando com você aí do outro lado e você ficando bem informado, claro, com as principais notícias policiais de 3 da Goz e de toda a nossa região. E olha, vamos já acionando a redação da CBN de Campo Grande, porque a Polícia Federal prendeu 210 quilos de pasta base, um aparelho de ar-condicionado em Corumbá. O Eduardo tem mais informações pra gente? Ele já tá por aqui. Eduardo, boa tarde pra você, meu querido. Conta essa história direito pra gente aí. Aí em Corumbá tá um calor danado. Tá muito calor. Agora os indivíduos tão comprando ar-condicionado e esses ar-condicionado tão vindo recheado de maconha, é isso mesmo? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos nossos amigos do Pulseira de Prata. Pois é. A Polícia Federal apreendeu 210 quilos de pasta base de cocaína dentro de um aparelho de ar-condicionado em flagrante, ocorrido ontem à noite em Corumbá, a 428 quilômetros aqui da capital. Os aparelhos estavam sendo transportados em um ônibus da Andorinha que saiu de Corumbá com destino a Campo Grande. Na fiscalização, os policiais notaram o peso que era anormal dos equipamentos e resolveram averiguar. O proprietário da carga ainda não foi identificado. Em nota, a Polícia Federal diz que esses casos têm sido explanados ainda mais no momento de fronteira que é entre Corumbá e a Bolívia. E os bandidos ultimamente não têm medido esforços para esconder essas drogas. Você disse que Corumbá é calor, né, Rodrigo? Porém, essa situação fica meio complicada quando você vai colocar algum tipo de produto ilícito em algo nada suspeito. Sabe o que acontece, Eduardo? Acontece o seguinte, é que os indivíduos estão tentando lubridiar a polícia de qualquer forma, né? Eles tentam colocar dentro de brinquedos, eles tentam colocar dentro de ar-condicionado, mas não conseguem. A polícia está em cima. A polícia vai na bota e a polícia consegue encontrar. Meu amigo, não adianta. Não adianta você tentar lubridiar os policiais. Porque o faro policial fala mais alto. E nesse caso aí, prenderam esses ar-condicionado com tudo isso aí. Falei maconha, mas é pasta base de cocaína. É isso, né, Eduardo? Isso mesmo, isso mesmo. Os crimes de fronteira, eles são muito comuns, né? Porque os bandidos, eles têm uma criatividade, pode-se dizer assim, em colocar esses produtos ilícitos dentro de carretas, dentro de ar-condicionado, agora a gente viu, e até em outras coisas com alimentos, até a gente consegue encontrar essas características para o mal. Tá certo, Eduardo. Obrigado pela sua participação aqui. Um abraço para você, um abraço a toda a equipe da CBN. Boa tarde para vocês. Boa tarde, muito obrigado. Tá aí o Eduardo trazendo as informações da capital. Como é que é, Ricardo? Fala para mim de novo. O quilo da pasta base custa 120 mil. Um quilo de pasta base, você faz 6 mil de cocaína? 6 quilos de cocaína. Sabia disso não. Sabia disso não. Tá aí, prejuízo. Agora, você imagina, tudo aquilo ali que foi capturado pelos policiais, foi prendido pelos policiais, você imagina o quanto de prejuízo não deu para os traficantes. Imagina. E eu? Eu acho é pouco. Eu acho é pouco. Tá? Acho é pouco. Parabéns para os policiais aí. Nós estamos acompanhando o caso daquele acidente que aconteceu no mês de março, onde uma mulher ficou ferida e o motorista supostamente teria fugido ali do local do acidente, de acordo com as imagens. O motorista não parou para prestar socorro para a vítima. Ontem, o delegado titular do SIG ouviu mais um envolvido no caso e nós vamos acompanhar na matéria. Roda lá. Investigadores ouviram na tarde de quarta-feira, na sede do Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, mais uma pessoa que supostamente estaria envolvida no acidente que vitimou a motociclista Fernanda Gonçalves no cruzamento das ruas Eurídice e Chagas com a Marcílio Dias em Três Lagoas. A vítima estava indo trabalhar quando aconteceu o acidente no mês de março. Na ocasião, o motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro à motociclista. Após uma denúncia, a polícia conseguiu encontrar um veículo que supostamente seria o carro envolvido no acidente. E através de dados do automóvel, chegou ao suposto motorista que estaria conduzindo o veículo no momento em que o acidente aconteceu. O depoimento durou cerca de uma hora e trinta minutos. De acordo com a polícia, agora somente o laudo da perícia irá definir se realmente o veículo encontrado é o veículo envolvido no acidente. As investigações ainda continuam. Foram ouvidas as pessoas envolvidas nos fatos. Nós identificamos o provável veículo. Digo provável, porque ainda falta uma perícia nas imagens, o exame pericial nas imagens, que comprovarão que, de fato, aquele veículo que foi encontrado pela gente é o veículo envolvido no acidente. E falta ainda um laudo pericial do exame feito no veículo em si. Então, o próximo passo é a chegada, o recebimento desses dois laudos periciais. O exame pericial nas imagens do acidente e o exame pericial no veículo envolvido no acidente. De acordo com o delegado, durante o depoimento, o proprietário do veículo confirmou que estava conduzindo um carro com as características do automóvel envolvido no acidente. Confirmou também que estava no mesmo local e hora da ocorrência, mas declarou que não teria visto o atropelamento e que, por isso, seguiu seu trajeto. Os indícios apontam para que seja isso. De fato, ele estava conduzindo um veículo com as mesmas características no dia e no local do acidente. Isso é fato, que foi um fato confirmado por ele. Mas, para sermos fiéis à investigação, afirmar que este veículo é o veículo envolvido no acidente só depois do recebimento do laudo do exame pericial. É um fato um tanto quanto delicado para a gente abordar. Agora a polícia vai seguir com as investigações para tentar saber se realmente esse carro que foi encontrado nessa mecânica, se ele é realmente o carro utilizado. Pelo que o delegado falou e passou para a nossa equipe, tudo indica que sim, que esse veículo é o veículo utilizado, que foi utilizado nesse acidente aí que o cara atropelou e ele disse que ele passou direto, ele não viu e foi embora. Então, agora a polícia vai receber esse laudo da perícia que esteve no local para tentar saber se realmente é ou não é. Só que agora, o que me chama a atenção é o seguinte, se fosse no meu caso, eu, eu no meu caso, se eu tivesse feito alguma coisa assim e tal, eu iria dar explicação. Eu iria dar explicação. Não produzir prova contra mim mesmo, mas eu iria falar, olha, eu não vi, eu fui porque eu não vi que eu tinha atingido a moça e tudo mais. Nesse caso, ele não quis falar com a nossa equipe, nós estávamos no local, nós trouxemos inclusive a informação, trouxemos a matéria com a vítima, trouxemos aqui, mostramos o estado da vítima em que ela ficou e aí o rapaz não quis falar. Claro que é um direito dele, não quer falar, tudo bem, mas nós procuramos, porque aqui na RCN nós fazemos um jornalismo sério, um jornalismo sério. Nós procuramos a informação e vamos até o fim. E nesse caso, eu, Rodrigo Lucas, vou até o fim. Nós vamos até o fim. Nós vamos trazer mais informações sobre esse caso nos próximos dias aí. Bom, imagina você trabalhando em plena sexta-feira, sexta-feira, ralando aí na sua obra e de repente, uma surpresa. Churrascão para entrar com o pé direito. Fim de semana muito bem, né? É um oferecimento aí da Constrolux Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. E ó, presta atenção, presta atenção que nós podemos visitar você aí. Roda o BT. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrascão, churrasco na obra. Oferecimento, Constrolux Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar, qual rádio você ouve? Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasco na obra. Churrascão da cultura. É, rapaz, é o churrascão na obra pra você aí. Quem sabe nós não vamos visitar você aí, hein? Fica ligado, fica ligado. Bom, não temos tempo mais pra nada. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Na sequência, venha a casa, é sua, com muita informação, bate-papo, descontração. E eu volto contigo amanhã, a partir das 12 horas e 30 minutos, aqui no nosso Pulseira. Um abraço. A gente se fala, a gente se vê. Até lá. Tchau, tchau. Cera de Prata. Apoio, Cacemes, sempre à frente e cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini, 3770. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini, 3770. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini, 3770.